Fala pessoal, beleza? É nóis, tô de volta, parte 4 do detonado de limbo E é isso aí Como é que tá vocês? Vocês estão bem? Ops, eu fiz errado Só ativar e desativar Ai, peraí, eita Mosquito, filha da puta Foi mal, eu prometi pra mim mesmo que eu ia xingar menos Foi mal, desculpa aí Tá, você não precisa pular Desesperado igual eu pulei ele não Só tô fazendo isso pra poder economizar tempo do vídeo mesmo Porque eu tô querendo Isso Caramba, tá com uns quitados aqui em casa, tá doido Que bicho satânico Que criando meu corpo nu Espera aquela demôniozinha ali balançar pra direita E puxa essa caixa Porque nós vai precisar dela Mas pra quê? Pra isso aqui, ó É... Agora a gente muda de direção por algum motivo Misterioso E agora começa uma parte legal Toma cuidado que isso aqui vai quebrar Não se desespere Chega nessa luz e volta Volta correndo O máximo que vocês conseguirem O máximo que o jogo permitir Óbvio E não suba essa escada e fique esperando lá em cima Não, vai dar merda Vem pra cá Porque vamos supor que eu Daqui eu subiria as escadas A gente vinha pra cá A gente muda a direção Eu subiria as escadas e ficava esperando Por que que não iria dar certo? Porque você não vai conseguir mudar a direção, cara Só por isso A gente precisa estar na direção da direita Aqui é só ficar esperando aquela parada Solta lá Aquele pedaço de cano solto Subir Pra gente pular nele Falando nisso, cadê ele? Ali, ó Tá surgindo da direita ali Aí Não pula agora Lembra que a gente tá possuído E possuído a gente não consegue mudar de direção E não consegue fazer quase nada Então espera a água chegar quase no pé dele E pula Aí sim dá certo E aqui esse bicho encome o demôniozinho Sobe rápido Porque a água continua subindo, tá? Na esquerda ali eu Acho que não tem nada Se tiver alguma coisa é secreto E eu não descobri Nem vou descobrir Galera, ó Meus vídeos normalmente estão No YouTube Tá ficando com tipo 20 minutos Mas cara É algum problema do YouTube Bicho que tá duplicando os meus vídeos Não sei porquê Alguma maldição Toma cuidado com esse cano Que ele vai cair Cair não Desmontar um pedaço Soltar um pedaço Não se desespere Ele não vai cair por completo E eu não sei por que raios, cara Toma cuidado Já fiz errado Quando acender Você espera Tenha mais ou menos uma noção De quando vai apagar E pula Nem eu sei como eu tenho essa noção Mas eu tenho E cai por aqui Que eu vou soltar essa cordinha Gente, pulando a cordinha E desative a energia Que isso Eu, hein Que merda foi essa, bicho Morri do nada ali Pula Nossa, por pouco eu não morro Calma agora Isso Desative a energia Agora A gente pode passar Tranquilo Cara, na moral Isso tá me deixando muito puto Esse negócio do YouTube Tá duplicando meus vídeos Porra, mó palha E ainda O final fica sem som Cara Na moral Muito tosco Isso é algum tipo de castigo Velho Não é possível Fiz alguma coisa Pra Deus E ele não gosta mais de mim Não, mentira Pula rápido Que essa seta vai cair Além do L lá Virar Mas o importante É que a seta vai cair Nossa Que mosquitada, bicho Caramba Tá tenso aqui O negócio Peraí O celular tocando Beleza Tive que atender o telefone Nem sei mais onde é que eu tô Tá, agora eu sei Pula aqui Não adianta você ficar pulando Que não vai quebrar Pula ali Que ele vai rachar Até perdi o tempo de vídeo Peraí Que horas são Tá, beleza Pula aqui em cima Sobe na escada rápida Na hora que chegar no limite Da parada Você pula Aí E depois pula de novo Porque senão Só morrer de novo E espera Essa mangueira E descer Espera Não pula Não pula Espera descer Aí Empurra 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 Essa madeira E sai Empurra E volta Entendeu? Pra nada Não Tem um Tem um Objetivo Isso aqui sim Vocês vão ver Logo ali na frente Cara Sério Eu odeio quando isso acontece Bicho Ahá Tá aqui o objetivo Vai ficar possuído De novo E eu odeio isso Eu odeio quando Quando eu tô fazendo vídeo Alguma coisa me atrapalha Sério Eu fico muito 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 Nem Nem tanto Aí fico bravo Mas com o limbo Eu tô mais tranquilo Porque limbo é tranquilo Porque eu posso parar E não vai dar quase nada Porque limbo é tranquilo De fazer Bem tranquilo Agora por exemplo Vamos supor no Batman Eu tô voando Voando Já tá planando E alguma coisa Me atrapalha Eu tenho que parar A gravação E é uma merda Cara E é literalmente Uma merda Porque atrapalha E atrapalha Muito Eu não tô brincando Atrapalha demais Ô maravilha Chegou a parte Que eu não gosto agora Essa parte Eu sempre fico preso Nessa parte É incrível Pelo menos Não na ida Mas na volta É o satanás Em forma Dessa parte aqui Tá ligado É muito ruim Dá uma segurada Na ponta Desse botão Eu não garanto Que eu vou passar De primeira Espera a caixa Cair Aí Sobe na caixa E pula Isso Consegui Ah moleque Entendeu Né Já então Pula aqui Para os bichinhos Comer esse Demôniozinho Espera Na hora que a lâmina Estiver vindo Você pula Antes dela chegar No final Você pula Porque senão Não vai dar tempo Ela vai chegar No final Você vai pular E ela vai voltar E vocês vão morrer Eu tinha criado Um macetezinho Para eu passar Dessa parte Juro Eu tinha Mas não lembro Você tem que meio que Trollar esse Troço Balançando Dá o peso Aí pô Tá A gente tem que ficar Vindo para lá E para cá Poder dar o peso Corre Vai Vai que vai dar Não lembro Para que serve Isso aqui Nossa Que cagada Passei de primeira Mentira Eu não passei de primeira Eu morri uma vez Mas eu cortei A parte Só para vocês Não acharem Que eu sou do mal Deixa eu ver aqui Quanto tempo Acho que já deu Só vou subir Isso aqui Mas eu acho Que já deu Viu já Viu que ali atrás A gente deu uma trollada No jogo Malvada Tá bom Dá para passar Dessa parte Aqui Espera aí Aperta para o negócio Descer E puxa Isso aqui O negócio vai descer E vai dar peso Aqui em cima Para a gente Poder passar Aqui Porque se não Desse peso Isso aqui Iria descer Essa parte Iria descer Ó Tá vendo que se mexe Ok E é isso aí Deixa eu ver Ah tá Nem lembro Lá dessa parte Ok Falou galera Abraço Comenta E Eu espero que o youtube Não duplique Esse vídeo meu Apesar de que Eu acredito Que ele vá duplicar Mas é isso aí Falou Abraço Comenta Dá joinha Adiciona favoritos Compartilha Se inscrevam no canal Caso não esteja inscrito É Adiciona favoritos Para me ajudar Na divulgação Se você não gostou Do vídeo Adiciona favoritos Para me ajudar Na Ah Merda Se você não gostou Do vídeo Dá joinha Para me ajudar Na divulgação Se você gostou Do vídeo Dá joinha Para me ajudar Caralho Velho Vocês entenderam Pô Eu falei Pô E não Pô Rá Tem diferença Falou galera É nozes Até o parte 5 Até o parte 5 Vocês viram O que eu falei Até o parte 5 Beleza então Deixa quieto Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto